Estava perdido! É, toca roupa né? Aperte pra virar câmera né? Aperte pra virar câmera Nós estamos perdidos eu acho Vai lá Ariane? Não! Meu Deus do céu, nós estamos indo almoçar numa casa de uma amiga nossa E daí nós achávamos que era perto Então eu trouxe a Ariane, que a Ariane é dessa localidade pra me contar por onde é Mas a queridinha está mais perdida que... Segue o tiroteio E nós, que eu não conheço aqui, estamos perdidos ainda Eu só sei que nós estamos indo e vamos chegar Minas Gerais daqui a pouco E isso porque não ouve a mãe, porque eu falei que era outro caminho E a gente falou, não é por essa aí É, mas eu pensei que era mais perto Porque a gente parou numa bifurcação né? Sabe o que é bifurcação? Não Ele tem duas entradas e daí Fui pela bifurcação da esquerda e voltei pra lá direito E diz o meu GPS ambulante ali Que a bifurcação da direita era mais perto E olha... Quem não sabe o GPS sou eu né? Porque nem tem nada onde nós estamos indo Porque eu moro no Rio das Andas e ele moro na Vila Meu para-choque Vocês metemos numa pedra aqui que não tem nem tamanho Ai gente, essas pedras são maiores que nem a essa Meu Deus do céu gente Meu Deus do céu Não é pedra de porcovada No chão gente, meu Deus do céu Não escuta mãe Quando a mãe fala não Eu não falei Não, vou fazer a falta que a Ariane conhece Mas Clara, ela já falou que foi na Maria um monte de vez? Sim Mas tu já foi, mas eu não sabia que era tão longe assim Eu sabia que tinha mato e mato de pedra Eu sabia Eu sabia Eu sabia Ui Gente, sem brincadeira Já é 11h40 E nós vamos chegar só pra comer mesmo Chegar na comida pronta lá Chegar pra jantar E se a gente tiver com medo Porque ela vai ficar com café da tarde Vai cravando hein Tá Meu Deus do céu Tô com medo É gente, tem umas pedronas Olha, eu não quero nem ver Para achar que era escola Olá Não é que nem tá tanto Meu Deus Tá aqui não Mas vamos mostrar pra baixo Gente, onde que nós sentiamos? Não, isso olha É aventura Meu Deus do céu gente Ali Não Meu Deus Nós vamos parar na chácara Lá na chácara da Aninha Aham Não, de que a pouco nós vamos parar em Minas Gerais São Paulo Mas mais ou menos Por culpa de quem? No GPS aqui é que tá desatualizado Ai Meu Deus Essas pedras Meu Deus do céu Tá desatualizado comigo Claro Quando você pagar um carro Você vai ver o que que é desatualizado Entendem? Não tem Não tem Me comendo Cadê o carro? Eu conheço o caminho para lá Eu conheço É, mas não falou nada Podia até falar Não, vamos por aqui É que eu falei Não, eu não senti firmeza Nas suas palavras Briga, briga do galho da lombrica Por sua culpa né GPS Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É brincadeira Claro que nós ia Meu Deus do céu Nós caímos Mas ia a pé e voltemos Mas o Lá nós veio tão próximo Claro que é esse cemitério que nós temos aquela vez E a pé 10km é lá da vila Nós vamos acabar chegando na vila de volta Vai acabar sem combustível e não chegar na vila de novo Estão numa cidade Tem certeza que aquele veinho lá que você perguntou lá Você entendeu certo? O que? Lá o veinho Ah, ele falou É, ele não sei se entendeu quem você falou ou não Acho que entendeu né mãe Ele falou que é pra cima Mas ele falou que é a chuveira Que é o das antas né Não, aquele das antas Ele falou que é a coisa pra cima Pra vir Olá É, ele... Ah, o que? Você falou que é ali Aham Será que não tem área aqui gente? Ah lá, ó Não sei Lá não é não Eu vou parar de gravar pra ver se consigo ligar Dois mil anos depois Desça mais um pouco Voltamos a um vídeo Não tem área Eu tinha certeza que eu não fui aqui né É Mas Mas eu esqueci Gente, quando aqui nasíamos a pé aquela vez Eu lembro Aqui já é charqueada Ela morre charqueada ou das antas? Você viu o das antas né Nossa Vai descer um coisa Vamos chamar Vamos lá Não Por aqui Opa Olha o Guga Mariane, por aqui? Não Não? Não sei de nada Mas... É, é Vai Vai Ainda bem que eu tava com o tanque quase cheio Aquele velho também né? Se for mentira aquele desgraçado lá Porra Porra É É É É É É É Não É É É É É ó Olha que bonita! Filma as paisagens, pelo menos, agora. Pra mostrar. Aqui é plantador de erva. Erva barra. Essa é a planta da erva. O pessoal acha que é maconha e erva de chimarrão. Olha lá, é sério! É, que pedronas! Mas era por ali! Era, então mudou. O prefeito mudou a estrada. Por que te dá opinião? Você não sabe. Eu não sei. Agora? Não, porque ele vai para a Adriana. Você vai para a Adriana, legal? É por ali que eu sei. O caminho? Olha, vai monitorando se tem área ali abaixo. Vamos ver se está parecendo o torre. Está parecendo o que? Está parecendo o torre ou não? Não. Está sem área. Está. Tem, lá não é, já é logo as piscinas. Onde? Olha a cidade lá, gente. Pelo amor. Aqui deve ter área. Meu Deus do céu. Claro. Aqui é a charqueada, gente. Lá, ó. Lá, ó. Lá, ó. Pelas piscinas lá, ó. Ui. Dá aí, deixa eu ligar. Dá aí, dá aí. Bom, a gente saiu por esse trajeto que vocês estão vendo aqui. Essas linhas mais compridas são o asfalto, né? Que a gente foi, foi, foi. Chegando nesse ponto aqui, essas estradinhas brancas são estradas de chão. A gente deveria ter ido para cá. Olha só. Para a esquerda da rua. A gente foi pela direita. Minha sobrinha afirmou que era pela direita. A gente foi subindo, subindo. Passou todo esse trajeto pontilhado, né? Cerca de uns 20 quilômetros, mais ou menos. E a gente voltou ao ponto inicial, na cidade. E o nosso almoço era naquela outra rua lá. Tá, porque... Estou. Eles querem me matar. Filme lá que nós já estamos na cidade. Aqui nós estamos em jarqueada. Eu jurava. Eu jurava que era por aqui. Estamos voltando para a cidade. Gente, nós demos a favor para chegar na cidade de novo. Nós saímos da cidade para o interior e paramos da cidade de novo, gente. Olha, eu falo para vocês. Eu jurava que era por ali, sabe? A gente se perdeu, olha, 50 pontos no meio hoje. 100 e 100 pontos. Agora, quando você falar alguma coisa, eu não vou acreditar. Mas eu sempre ia por lá, minha madrinha. O que? Ia por lá até os olhos? Mas ia por lá, sério. Será que ela confundiu essa bifurcação ali com a lá da irmã Ambrosa, que sobe o asfaltinho lá. Que tem que entrar para lá. Ela confundiu aquela, acho que por isso. É, eu acho que sim. Não, mas é... Aqui tem um pé de ameixa. Nós ia buscar ameixa a pé aqui. Não, velho também lá, né? Para foder. Se não sabe, fica assim quieto, caralho. Mas eu falei que não ia parar na xaricada. Não, vocês sabem o que fazem? Vocês, vírgula. Eu deduzi que era por ali, porque pela irmã Ambrosa eu vi uma casa... Meu Deus. Eu já conheci aqui. Eu já conheci aqui. Nossa, que bonito, ó. Muito, né? Nossa senhora, a piscina. Nossa senhora, não é que a gente vai... Que bom, querida. Gente, é domingo, 11h54. Nós ia para o almoço, vamos chegar para a janta. Como isso, ó. Nós saímos da cidade para ir para o interior, né? E fomos por lá, blá blá blá, andemos, andemos. Essa daqui foi para a parte de esquerda. Nós voltamos, chegando na cidade de novo. Gente, brincadeira. Pela ontem, nós fugimos. Nós demos uma volta por nada, ó. Foi 10h de gasolina. Mas sempre é por lá. Se eu estou errada, não sei. Mas você está errada. Eu estou errada. Olha, daqui eu roubei o gatinho uma vez. Não, roubou não. Ele estava de a pé, nós sabíamos o gatinho. Outro dia a mulher foi lá em casa buscar o gatinho, sabia? Nós estávamos descendo a pé aqui, eu peguei esse gatinho, porque ele estava venhando para mim, não sei. Ele caiu. Então ele veio para casa e daí a mulher outro dia foi buscar, né? Eu lembro que eu estava dormindo, sei lá, pedindo o gatinho. Não, não. Não, daqui, ó. Dessa cerca aqui, ó. Meu Deus do céu. E ali ó, meu antigo trabalho. Aqui, nesse portão ali para dentro, é o clube de campo que eu trabalhava antes. Eu era garção. 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 Nossa, eu vinha a pé daqui. Meu Deus, gente. Eu trabalhava lá. Eu era garção. Lá é um monte de pesquisa. Olha, que bonito. Não dá pra ficar de novo. Agora tem que pegar as pautas de novo. Entrando, estou deixando entrar pela esquerda. Não pela direita, como disse a nossa querida flor. Tá bom, desculpa, desculpa. É que eu acho que tomei, esqueci o dia. Não, está desatualizado o meu sistema aqui mesmo. Eu falei que eles iam sair do cheque. Tchau.